Então meus amigos, nesse vídeo eu vou tentar explicar um dos motivos porque muita gente tem problema na hora de atualizar o Playstation 4. Então se você não é inscrito no canal, por favor clique no botão inscreva-se e ativa o sininho das notificações. Feito isso, bora conferir. Então meus amigos, ontem dia 16 do 4 de 2020, a Sony lançou a atualização 7.50 para o Playstation 4. E como de praxe, eu recebi muitos relatos de gente que teve problema ao atualizar, que sempre dava um erro na tela. Então vou tentar explicar aqui quais são os principais erros e a possível solução. Então vamos lá. Erro de atualização geralmente é mais comum nos modelos FETS. Geralmente, até nos relatos que eu recebo aqui, eu pergunto qual o seu modelo. Na maioria dos casos é no FET, nos modelos FETS, os primeiros modelos de PS4. No Slim, no Pro, acontece também, mas é mais raro de acontecer. Então vamos focar mais no FET. Eu estou com o PS4 FET aberto aqui, para vocês terem uma ideia. Ele está de cabeça para baixo aqui, né? Então aqui a gente tem a fonte, eu já deixei aberta aqui. Vamos tirar essa fonte. Isso. Puxar aqui o cabo da fonte. Tirei. E aqui está o grande causador da maioria dos defeitos, meus amigos. Isso aqui é uma PCB. Eu tenho uma aqui de reserva para mostrar para vocês. Essa aqui é a PCB do drive, ou seja, é uma placa controladora aqui do drive. Ela controla o leitor, controla os motores aqui dentro. Enfim, qual é o principal problema causador dessa falha de atualização? É o seguinte. Vocês estão vendo aqui a placa aqui, né? A PCB. E aqui, ela vai ligada a um flat, um cabinho flat aqui, que ele passa aqui embaixo e chega até a placa. Deixa eu chegar aqui, ele chega até a placa. Então o que acontece? Quando você atualiza um firmware, muitas vezes o sistema precisa fazer uma escrita no chip que está aqui, nesse chip aqui. Então se esse caminho aqui não estiver muito legal, ele pode fazer uma escrita errada. E você, o seu sistema ficar em looping, que é aquele assim, ele não consegue atualizar. Ele sempre tenta e dá erro. Então acontece que às vezes, as próprias vias aqui oxidam. Ou sei lá, às vezes alguém for fazer uma manutenção, isso aqui saiu do lugar, fica assim. Ou então as vias mesmo se danificam. Nesse aqui vocês podem ver, ó. Aqui embaixo aqui tem umas que não está muito legal. Enfim, por qualquer motivo que seja, uma das principais causas é isso aqui, ó. O flat ruim. Então, solução. Você vai ter que trocar esse flat aqui. Em alguns casos resolvem. Porque quando você vai atualizar, tanto ele faz uma checagem, então ele precisa de uma leitura correta aqui do sistema, como em muitos casos ele faz uma escrita no chip. Então você tem que ter esse cabo funcionando perfeitamente. Se não estiver funcionando perfeitamente, se não estiver entregando corretamente, ele vai dar erro, tá? Então é tentar colocar no local, fazer uma limpeza ali, uma desoxidação e tentar atualizar. Caso não deu, tentar trocar esse flat. Não resolveu. Pode ter um problema na PCB em si, que é difícil de encontrar. Então o que muitos técnicos fazem para poder resolver esse problema? Faz um transplante de Renesas. Por exemplo, essa aqui é a PCB original, que é casada com essa placa aqui. Aí eu vou tirar esse Renesas daqui, pegar uma nova aqui e colocar no local para ver se funciona. Pode ser que resolva. Agora, se for problema no Renesas mesmo, não tem o que fazer, meus amigos. Infelizmente não tem o que fazer, pois PS4 não tem jailbreak, como no PS3, que a gente faz um recasamento de drive. Por isso que muita gente fica presa em firmware mais baixo. Então pode acontecer de dar um erro no Renesas. Aí, meu amigo, infelizmente não tem o que fazer. Mas por que nos modelos Slim e Pro dá menos problema e também no modelo 12 do FET? Porque ele tem essa PCB, teoricamente, na placa-mãe. Ele não tem essa PCB aqui, é tudo na placa-mãe. Então, ou seja, as vias que ligam a PCB à placa são muito mais confiáveis. São trilhas internas. Então, ou seja, é muito mais difícil de dar problema. Tomara que até o PS5 já venha na primeira versão sem PCB. Pois isso aqui, desde o PlayStation 3, dá muito problema. Inclusive os PlayStation 3, a partir do modelo 25, não vêm mais com PCB. Então, justamente, dão menos problema. Gente, e agora? Então, ouvi muita gente criticando a Sony, falando que o firmware tá bugado, que tá bugando aparelho. Geralmente, o problema é no hardware mesmo. Não é no firmware. Apenas dá problema quando você atualiza, porque essa comunicação não está legal. Então, ou seja, o problema não é no firmware. O problema é no seu hardware, tá? Que não tá 100%. Então, não tem dessa de firmware bugado, não. Pode até acontecer algumas vezes. Mas, na maioria dos casos, é o seu aparelho que está com algum problema de hardware. Casado? Cara, tô precisando cortar o cabelo. Visual quarentena aqui já chegou. Outro erro muito comum que acontece é quando o arquivo baixado para fazer a atualização se corrompe. Isso pode acontecer tanto por problema no HD, né? HD com bad block, alguma coisa assim. Tanto na transferência, a internet deu algum bug, alguma coisa assim. Então, é o seguinte. Eu já fiz vídeo sobre esse erro mais comum. Esse aqui é fácil de resolver. Mas, você vai entrar nesse menu aí que você está vendo. No menu de segurança. Modo de segurança. Menu secreto. Muita gente chama de menu secreto. Vou deixar o card aqui em cima. Mostrando o passo a passo para você atualizar. Mas, basicamente, você vai vir no modo de segurança e vir na opção 3 aqui. Atualizar software de sistema. Ou seja, pelo modo de segurança, o seu Playstation vai desligar praticamente tudo que ele está fazendo. Tudo. E focar na atualização. Então, aqui, ele baixa o arquivo limpo, né? Sem nada rodando por trás. Sem outros processos rodando. Então, a chance de atualização é muito mais alta. Vai vir aqui, ó. Atualizar usando a internet mesmo. Ou você pode baixar no seu computador. Mas, eu recomendo pela internet. Direto nele. Por exemplo, se for no pendrive, você tem que baixar no PC. Você pode transferir para o pendrive. E pode ser que corrompa nesse processo. Então, diretamente pela internet. Aqui no console, no modo de segurança. É o melhor jeito de atualizar. Então, tente. Pode ser que resolva. Então, meu amigo. Eu espero ter ajudado. Ou, pelo menos, ter um caminho a se seguir. Caso você tenha esse problema de atualização. Ou, pelo menos, assim. Para quem não teve problema. Adquirir conhecimento da maioria dos problemas ali, né? Pode ser outras coisas também, meus amigos. Algum outro tipo de hardware com problema. Pode acontecer erro de atualização. Só em inúmeros os casos. Tá bom? Mas, então, é isso. Se você não for inscrito no canal, por favor, clique no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações. Sempre que vier notícias, dicas, tutoriais, eu traria aqui para vocês. Um forte abraço e até a próxima.